Na área e também alguns soldados. Cuidamos uns dos outros. Foda-se aqueles caras. Espera aí! Soldado! Atenção! Me dá cobertura, não tem que me curar. Tcham! Desgraçado! Foda-se! 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 Esse não vai levantar! Foda-se! Foda-se! Tá bom, cara, tudo bem. Tá bom, cara, tudo bem. Tá bom, cara, tudo bem. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Vamos lá. Não sobraram muitos. Continuem. Não sobraram muitos. Tá bom. Tô bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, cara. Tá bom. 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 Tchau.